Cidade tá boa, por que que, tipo, ó, serviços funerais, cuidado infantil, alegria, ó, clica em cima da casa, sem estudo, mas, ué, não estuda porque não quer, cara, ué, ué, tá faltando energia, por que que tá faltando energia, caramba, velho, a indústria do aço aqui, ó, caramba, velho, caramba, a indústria, mas isso é bom, né, ah, deixa, cara, ó, ó, tá de vento em polpa, velho, área de campos e educação, por que que eu não consigo, por que que não consegue, ah, o dinheiro, o dinheiro, cara, chegou a hora, né, caramba, onde que a gente foi aquela hora, tá sem água aqui, ah, peraí, Ah, no limite, né, Ah, faz ruas cortando as avenidas, agora não, opa, cidadezinha, 1500, caramba, já estamos quase no tamanho de rifai, né, área de parques, áreas industriais, paisagismo, já temos, ó, parques e praças, áreas industriais, indústria de pesca, shows, banimento de cigarro, acabou o cigarrinho, licença de pesca, novas estradas, caminho de reserva natural, caminho de parque, rota da pesca, canal, caramba, biblioteca, praça, parque e carrossel, jardim japonês, pier, parisiense, biodoma, mercado de peixe, porto de pesca, fazenda vertical, caramba, tá aí, ó, agora a gente tem dinheiro, as coisas estão indo de vento em polpa, tá ligado, tá ligado, é, o que que a gente vai fazer, cara, eu quero fazer aqui uma grande universidade, velho, escola fundamental, escola secundária, biblioteca, escola comunitária, instituto de artes, instituto de tecnologia, a gente fez, a gente fez a escola comunitária, a gente tem que colocar uma escola, vamos colocar uma escola, porque a gente não colocou, colocar uma escola, do lado da escola, tem que ter, tem que ter educação, tá ligado, escola secundária, uma biblioteca, falta pouco, falta pouco pra biblioteca, não, que bar do lado da escola, escola, cara, instituto de artes criativas, a secundária, é, falta 24 mil aí, onde é que eu pego mais empréstimo, eu esqueci, onde é que era o empréstimo, economia, relaxa, 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 agora, agora o negócio vai ficar louco, escola secundária, caramba, toda uma, olha aí, olha aí, cara, toda uma estrutura, velho, toda uma estrutura de ensino, olha aí, cara, é, e ainda, eu vou meter logo, a biblioteca, tá ligado, eu vou meter logo a biblioteca, peraí, Caramba, que coisa bonita, cara, olha isso, cara, olha isso, cara, é a rua do ensino, né, aqui é a rua do ensino, velho, aqui é a rua do ensino, é, caramba, acabou o dinheiro que a gente pegou emprestado, acabou o dinheiro, olha a demanda da população, olha a demanda da população aí, né, a população tá chegando, Alô, alô, instituto, cara, você, aqui, ó, aí, ó, 30 mil, não, aqui não vai rolar, aqui eu sinto muito, Avenida do Conhecimento, né, Avenida do Conhecimento, ó, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou, pô, cara, esse aqui vai ficar bonito, velho, vou fazer aqui, o que é isso, paisagismo e desastres, ah, mudar terreno, nivelar terreno, suavizar terreno, inclinar, aqui canais, caminho, os caminhos para inventados são mais confortáveis, com que, tá chuva, ciclovia, caminho de cascalho, caminho de parque, caminho de parque com decorações, canais, ah, tá aí, cerca, tá aí, que beleza, hein, canais, o que é isso, ah, eu posso, eu posso colocar? eu posso, eu, atacar a cidade? que, que loucura, não, tá, por enquanto não é isso que eu quero, o que eu queria é o negócio do, ó, aqui, ó, aqui, ó, parques e praças, parque dos cães, praça de, com árvores, cara, aqui, por exemplo, eu posso fazer uma praça, beleza, fiz uma praça, caminho de reserva natural, caminho de parque de diversão, ah, tem um, criar uma área de parque, mas como eu crio uma área de parque? não, eu tô, eu tô vendo que tá, a demanda de casas tá subindo, calma, 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 que agora, chegou um momento que é o seguinte, ó, deixa eu pensar, peraí, deixa eu ver direitinho, parque pula-pula, tem muita coisa, né, pavilhão, beleza, edifícios especiais, área de festival, tá, não é, no momento, né, nada é isso que eu quero, eu quero um negócio que é o seguinte, primeiro, rua, estrada fixa, estrada dupla, pedágio, tá, aqui a gente tem que ler, né, o que que é isso, distritos e áreas, pintar área de parque, pintar distrito, excluir distrito, então, eu posso pintar, né, cri, pintando sobre uma área, apague ou remodela, pintar área industrial, mas aí, não é que, não é que vai virar parque se eu pintar, é só eu mostrar, aqui, aí é só pra deixar bonitinho, né, é isso, tá, aqui é só pra organizar, né, aqui é só pra organizar, zonas de escritório, aí, é isso, né, cara, o que que a gente vai fazer? Fazer o seguinte, velho, eu queria, eu não consigo fazer mais coisa, tipo, na parte de decorar, ah, peraí, caminho de parque com decoração, o que que é isso? Muros, posso mudar, o problema é que tá de noite aqui, vamos deixar ficar de dia, deve deixar ficar de dia, cara, eu sei que tá, deixar ficar de dia, eu sei que a demanda tá, tá crescendo, mas o dinheiro também, não, pô, tem que botar só pra ficar de dia, que cidade é essa que só fica de dia, cara, você tá maluco, você tá maluco? Nossa, demanda por, por se dar, por coisa, tá absurda, né, tá raiando, o dia tá raiando, meu bem, pode ficar tranquilo, perdeu a carteira, achei uma carteira de cor preta, se for sua manda de uma MP, olha aí, é minha, né, de quem perdeu a carteira? Caramba, velho, como é, demora, 14 graus, né, e tamo ganhando dinheiro, o engraçado é que, tipo, tá passando vários dias, e só tá de noite, né, aí fica complicado, velho, eu não sei o que que é isso, acho que tá precisando de funcionário, né, caramba, a demanda tá absurda, velho, não vai ficar de dia nunca, bicho, não vai ficar, eu, eu, tá play, tá play, ó o dia passando, dia 11, ó aí, cara, ah, tá nascendo o dia, pô, parece que eu ziquei, ó o sol, ó o sol, eu sei, eu sei, relaxa, é um problema bom, aí, pô, aí veio nublado, beleza, acho que tá bom, ó, eu quero saber o seguinte, isso aqui é uma cerca, quais que as opções que a gente tem aqui, expansão da cidade, cerca de parque, cerca de zoológico, cerca de reserva natural, cerca de floresta, cerca de industrial de mineração, cerca de fazenda, parque de diversão, cerca de aeroporto, velho, tem cerca residencial, improvisa, pedregulho, é, vai ser, vai ser essa cerca aqui, é um parque, né, vou imaginar aqui, que é um parque, beleza, beleza, Tá legal, né? É um espaço não tão grande, tá ligado? É um espaço não tão grande, é um espaço não tão pequeno. Ah, o que vai nadar na bosta, cara? Vai nadar na bosta, a bosta tá indo pro outro lado, velho. Daqui tá tudo limpinho. Agora, o problema... Eu não vou mentir, não. Aqui, cada um que se vire, né? Chegou aqui. Aqui, ó. Aqui, é como se fosse um belo condomínio, tá ligado? Um belo condomínio. Aí, ó. Condomínio, né? Agora... Agora... Não, o que tá lastrando, gordão? Calma! Pô, esse aqui tá belo demais, velho. Pô! Aquela ali vai crescer ainda, né? Aí, beleza. Aí... Eu queria... Acho que é isso, né? Eu queria... Eu queria colocar... Peraí. O que é isso? Quadra de basquete. Quatro mil. Aí, ó. Porra, velho. Olha aí, ó. Quadra de basquete. Ué. Não, vocês estão rindo agora. Vai chorar depois. Praça com mesa de piquenique. Praça com árvore. Jardim botânico. Parque do carrossel. Um jardim japonês. Olha aí, ó. Ó. Caramba, velho. Aí, ó. Que coisinha bonita, cara. Aí, ó. Pau na máquina. Agora, deixa eu ver. Água. Água. Vai ter que ter... Ué. Cara, isso aqui... Super valorizado. Tá ligado, velho? Pô. Aí. Energia tem? Obviamente que tem, né? Tem energia, né? Vila das Fezes, cara. Porra, ó. Já subimos. Isso aqui é Malibu, porra. Isso aqui é Malibu, cara. Isso aqui é Malibu. E, ó. Acabaram com a praia, velho. Porra, a gente vai precisar... O Malibu ficou pequena demais, né? Tá aí. Deixa eu fazer... Um caminho. Um caminho. Um caminho. Caminho de cascaio. Estrada, né? Primeiro. Tá. Agora... Caminho de cascaio. Cadê? 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 Tá aqui. Tem que dar o bigode aqui. Tem que dar o bigode aqui. Tem que dar o bigode aqui, né? Aí. Coisinha bonita, tá ligado? Tá ligado? Tá aí. Né? Pro pessoal poder acessar. Tá ligado? Pro pessoal poder acessar também. Peraí que agora o céu é o limite aqui, né? Esse condomínio... Ele ficou... Ele ficou sério, né? Esse condomínio ficou uma coisa séria. E aí... Taca ali logo é casa, velho. Taca ali logo é casa. Que ninguém quer... Aí, ó. Taca ali logo é casa. Agora, cadê a cerca? Aí, ó. Taca ali logo é cerca também. Pra dar aquela... Pra dar aquela... Aquela segurança, né? Aí, ó. Tá aí. Tá aí. Que parece osasco, cara. Porra. Com todo respeito. Aí, ó. Isso aqui, ó. Porra. Coisinha bonita, cara. Você ia querer morar aqui, velho. Você ia querer morar. Porra. Jardim japonês. Quadra de poliesportiva. Tem praia. Porra. Grande... Uma vista privilegiada aqui. Do... 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 Do mangue. Porra. Tá de brincadeira, cara. Olha aí. Olha aí, ó. A rapaziada vem forte, velho. A rapaziada vem forte. Ah, inimigo do paisagismo. Você queria que eu tivesse falido. Eu não fali. Muito pelo contrário. A G3 City, ela vem quente. Quente. É condomínios de luxo. Zona industrial. Porra. É... 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 Energia climatizada. Turbina eólica. Tá ligado? Não falta luz. Não falta casa. Não falta... Pô. Hospital. Não falta escola. Não falta nada, cara. Talvez o meu problema é ser um prefeito aqui bom demais. Cidade Fedorenta. Aonde, cara? Olha aqui, ó. Ó. Barulho. Beleza. Tá tranquilo. Ó. Não tem casa perto de barulho, praticamente, né? Aí, você tem... Coração. Serviço de saúde. Funcionando. Aí, você tem... Policial. Aqui é a zona industrial. Quem fica vacilando na zona industrial, aí vacilou, vacilou. A criminalidade em Gotham City. O crime não compensa em Gotham City. Tá aqui. É... Recursos minerais. Estamos suave. Pô. Até minério, terra fértil. Um negócio... Pô, velho. Que maravilha, velho. Que, ó. Alegria. A alegria. Tá todo mundo feliz. Tá faltando o que aqui? Tá faltando o que? Sem maldade. Tá faltando alguma coisa? Aqui... 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 A zona de comércio... Eu não vou colocar ainda. Tá faltando indústria, né? Tá faltando indústria. As zonas industriais choram, né? As zonas industriais choram. Eu vou pintar aqui. Eu não sei se os caras conseguem fazer. Aí vai ter que se virar, velho. Aí vai ter que se virar. Vai ficar do lado do aterro. Aí a zona industrial, infelizmente, aí... É o que... Cara, deixa eu pensar aqui. Pausou, pausou, pausou. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é... Isso aqui é rua, né? Nossa. O que que é aqui? Na verdade, o que que era aqui, né? O que que era aqui? Pô, isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é muito bom, velho. Cara, né? Cara... Não é fácil, velho. Não é fácil. Eu sinto muito, velho. Aí. Beleza. Não, era a minha loja. Era a minha loja. É complicado, velho. Eu peço perdão, velho. Faltou... Faltou planejamento, velho. Cara, grandes avenidas, velho. Grandes avenidas. Olha isso, cara. Uma cidade... Pô, uma cidade moderna, velho. Uma cidade aí moderna. Eu não sei se tá faltando alguma coisa, mas eu acredito que não esteja faltando nada, né? Aqui, deixa eu meter a rua logo. Pra... Pra... Ó. Tá vendo? Deixa eu já meter uma rua logo. Pra não ter problema, tá ligado? Ó. Porque depois que construir é um... É um... Depois que construir é um problema, né? Ai. Cara... Deixa eu pensar... Que aviso de emergência foi esse? Eu não tenho certeza. Eu consigo ver se tá rolando alguma... Alguma emergência? Alguma coisa? Não, é só avenida. Cidade planejada é assim, velho. Eu acho que não tá faltando nada agora, né? É aguardar. Ah, tamo chegando aí a 2.500 habitantes. É quase que uma... Ué. 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 Não! Pequilha. Pronto, pronto, pronto. Relaxa. Pronto, pronto, pronto.